E aí aquilo foi mudando algo dentro de mim, sabe porquê que mudou? Porque eu ainda estava no raso e eu decidia para que lado eu ia A água estava só pelo tornozelo Então eu começo a tomar as decisões, cheguei para minha mãe e falei para minha mãe assim Minha mãe e meu pai, falaram, não tem problema nenhum com a igreja, não tem problema nenhum com o pastor Não tem problema nenhum com vocês, vocês me ensinaram tudo da forma certa Mas eu estou decidindo, porque eu não quero mais Vocês podem brigar comigo, podem me bater, eu não quero mais E aí eles pegaram e respeitaram aquilo Falaram, tudo bem, só que a partir de hoje, eu não aceito isso E eu vou estar orando, para que você volte a ser, né? A pessoa que caminhava comigo, que ia para a igreja comigo, que sentava do meu lado Que carregava a Bíblia junto com você E não porque eu te ensinei, mas porque você foi primeiro E é por conta de você que hoje a gente está onde está Eu fiquei dez anos fora da igreja E eu não gosto de falar dessa fase Porque tudo, tudo, tudo o que aconteceu nessa fase, para mim, foi ruim Foram dez anos, onde eu ganhei muito dinheiro Onde eu conquistei coisas que muita gente busca conquistar Mas era tudo vazio Era tudo sem sentido Amém